Maggie, faz ela sentar. Senta, Maggie. Maggie, vem cá. Vem cá, vem cá. Maggie. Ô, mocinha, vem aqui. Vem aqui. Maggie. Agora que todo mundo quer essa bola. Ah, Maggie, mas eu quero brincar. Vem cá, vem cá. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Senta. 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 Senta da partinha. Senta. Senta. Vem cá, Maggie. Vem cá, Maggie. Vem aqui. Vem aqui. Eu tenho que filmar você. Volta aqui. Me. Vem cá. Me. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Cadê? 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 Mádi? Vamos pegar. Volta aí. Volta,ólita. Volta. Vai. Guardando lá. Volta. Ó, ó, ó. Vem cá. Vem cá, ó. Ó, Maggie. Ela gostou desse que pula. Senta. 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 Senta e dá a patinha. Megui. Senta e dá a patinha. Senta e dá a patinha. Ai meu amor. Senta e dá a patinha. Senta e dá a patinha. Senta e dá despachado para a patinha. E aí filhote. Não ficou. Agora vai para a patinha. Agora vou para a patinha. Vou para a patinha. Eu vou para a patinha. Teste. Lá que está patinha. oi Caetinha, sapatinha linda, meu Deus do Céu ela fica brava ahhh, despeitinha Vem aqui, mochinha! Dá? Dá, Meg. Você quer isso? Pode mandar. É? Dá isso, irmão. Dá, dá. Olha isso aqui. Pode deixar olhar. Bate assim, ó. Vem cá, Meg. Com o brinquedo. Aqui, ó. Vai lá, Meg. Aqui. Ah! Senta. 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 Dá um pouquinho pra mim. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos brincar um pouquinho com você. Igual a quem eu sou. Esse. Sadinha, deu dó. Fala a verdade. Eles não vão acreditar nisso? Não. Não vão. Ainda bem que você está filmando. Olha que eu sei. A patinha, a patinha. Eu não estou conseguindo te filmar. super. Super. Oh, né? Sou sem. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Oh, oh, oh. Estão no fundo. oi meu deus do céu como assim eles vinham com um biscroque porque ela era assassina mamãe foi pra fora onde você faz? eu tenho medo de correr com ela mas olha honestamente acho que não eu quero ver os meninos fazerem isso depois a gente começou só agora é pra fazer um chá eu vou aqui Ana, você já viu isso? a Ana está até tranquila ela não estava nem na sala vou parar um pouco eu vou lá eu vou lá eu vou lá